Se tava do lado aí fora, queria entrar, pra não já, pra não ouvir coisa, ver que situação, não é? E agora, não sei como é, a melhor coisa da vida é a pessoa ter a paz, né? Você tá deitar num travesteiro e ter a sua cabeça antes, a sua consciência tranquila. Então, isso é o que vale, tá? Não tem dinheiro de paz. Então, a gente, você tá passando por tudo isso, né? Em relação a sua vida pessoal e agora a sua vida de trabalho, né? Mas, você sabe que vai, isso vai passar e você tá superando e vai superar e Deus abre várias janelas pra pessoas. Você é uma boa filha, uma boa neta, uma boa amiga. Então, tudo vai melhorar. Mas, isso é só uma dúvida, né? Então, a gente tem que ter fé, pedir muito a Deus. Às vezes, a gente se aperiria. Pai, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo, né? Tudo de um vez. Será que eu mereço estar passando por isso, assim? Mas, a vida é assim, hein? A vida é cheia de altos e baixos, né? A gente tem obstáculos pra ver se a gente, realmente, a gente se volta, se a gente tem força, né? A gente supera tanta coisa. A gente se despreste, nos treino. Então, é muita coisa, mas a gente consegue, a gente supera. A gente supera, 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 a gente é um Deus, que é um Deus vivo. A gente supera. Muitas vezes, é como eu disse, tava dizendo, poxa, tantas vezes eu pensei em pedir lá, pra sair, eu pedi pra sair, pra ter demissão, né? Eu ia perder muito mais, eu ia perder muito mais, porque tantas coisas que aconteceram, que tinha hora que fazer, ai, meu Deus, eu não aguento mais não, eu vou pedir pra sair. E aí, era tanta pressão, era aquela solidão, tinha tanta coisa, tanto espírito, tanta humilhação e aquelas coisas que a gente passava por ali, aqueles, não tinha conhecimento nenhum. Mas aí, de Deus, foi dando força, e aí eu fui suportando, suportando, até um ponto que chegou, outro chegou, e eu não perdi o que ia perder, se eu fosse pedir pra sair, né? Se tem que poder, que a gente tava lá, né? Eu saí com nada, né? Então, o que perder é o mínimo. E aí, a gente tem força aí pra...